Olá GPSers, eu, Caio Barbieri, estou de volta aqui com mais um podcast e hoje a gente convidou uma deputada de primeira viagem, Deise Amarilho, deputada distrital aqui da Câmara, ela veio da área da saúde, foi presidente do sindicato dos enfermeiros aqui de Brasília e fez história por lá, tanto que isso se reverberou numa votação expressiva aqui para a Câmara Legislativa em outubro. Deputada, muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui com a gente, viu? Prazer, Caio, recebida por você, é uma pessoa tão elegante, gente boa demais, está me sentindo em casa e eu queria também falar isso, né? Olá GPSers, como é que é? GPSers, adorei isso e até o jeito que ele fala podcast é chique, né gente? Gente, adorei. É porque o nosso podcast é podcasting, é o nome dele. Gente, adorei, viu? Ô deputada, como é que, já imaginava ser deputada alguma hora da sua vida? De onde surgiu essa ideia? Nunca, nunca, nunca parei para pensar assim, olha, vou ser sindicalista, depois eu vou trabalhar na minha base, vou contar uma história, vou sair candidata, nunca. Na verdade, o que eu sempre quis ser mesmo era ser enfermeira, eu descobri isso aos 15 anos de idade. E não é mais. É, eu sinto tanta falta que eu não saio de sala de aula para poder sempre ter a desculpa para estar falando de enfermagem, que foi uma coisa que também aprendi, me apaixonei, foi pela docência, né? Então eu também dou aula para o curso de enfermagem, outras áreas de saúde desde 2006. Então eu sou apaixonada pela área de saúde, pela enfermagem, por toda essa área, eu descobri com 15 anos, quando eu entendi que era um cuidado científico, a diferença que a gente poderia fazer, eu falei, eu quero ser enfermeira. Mas, até raiva de política. Mas... Tinha raiva, nunca me imaginei deputada. Sair de um hospital e chegar na Câmara Legislativa é um caminho bastante diferente, né? É diferente, mas ele foi muito natural, ele foi acontecendo e eu te digo por que, se você foi pensar assim, Deise, por que que você acabou virando deputada? Eu acho que foi a dor da enfermagem, principalmente na pandemia, porque a gente já era negligenciado historicamente, tenho 22 anos de profissão, 22 anos de Secretaria de Saúde. A falta da gente se sentir representado e a falta de termos voz e vez e a repercussão disso socialmente é que fez eu estar nesse espaço hoje. E foi, olha, Caí, nos 45 segundos do tempo. Foi? Claro, eu nunca fui... Quem te convenceu a isso? A categoria. Vai, vai, vai. A categoria. Eu fui para o Sindicato de Enfermeiro DF por conta da categoria. Eu dava aula em preparatórios para concurso e todos os meus alunos, eu dei aula para muita gente no Distrito Federal, dei aula em vários concursos online, presencial, então todo mundo passou pelas minhas mãos como professora. Quando eu fui fazer uma campanha para o Sindicato dos Enfermeiros, eu fui fazer uma campanha para um grupo que eu estava, né, assim, apoiando porque eu não me sentia representada pela antiga diretoria, pela gestão. Até porque, assim, era uma diretoria que estava há muitos anos, estava há 21 anos no Sindicato. E quando eu comecei a fazer campanha como professora, eu comecei nos hospitais a fazer campanha. Aí o pessoal fala assim, professora, você está na chapa? Eu, não, Deus me livre eu ser sindicalista. Olha só o preconceito, né, da gente, assim, com a política, porque a política tem essa questão de você ter aquele preconceito de ver a política como algo que é criminalizar a política. E aí os alunos falaram assim, que aí, não, professora, se você não estiver na chapa, eu não vou votar nessa chapa, não. Você tem que ir para a chapa para a gente acreditar no trabalho e tal e tal. E aí o pessoal dei, se você não for para a chapa, a gente, a chance da gente ganhar é mínima. Se você for, a gente tem chance. Aí fui para a chapa. E aí acabei, né, pela votação da própria categoria, virando a presidenta do Sindicato de Enfermeiro DF. Isso foi em que ano? Foi em 2016. 2016. E eu não entendi o que era política. Eu fico brincando que eu me achava super inteligente, porque eu falava de política na família, nas conversas, né, de redes sociais, assim, dali, do almoço. E eu não entendia muito bem, tanto que eu tinha um preconceito com política. Aí quando eu entrei para o Sindicato de Enfermeiro, eu falei, meu Deus, política é isso, porque o espaço sindical é um espaço político, né? Um espaço também muito importante, um espaço político. Mas muito machista também, né? Muito. Eu ia até tocar nesse assunto. Inclusive nós, profissionais de enfermagem, somos 80% mulheres. E quando eu entrei para o Sindicato de Enfermeiro, eu falei, caramba, sindicato é um ambiente... Porque assim, Caio, a política, ela está relacionada à questão do poder e do dinheiro. Então, esses espaços, historicamente, sempre tiveram distante das mulheres. E a enfermagem, ela sempre foi vista por uma profissão feminina do cuidado, da arte, da coisa superior, da, né, daquelas enfermeiras que faziam, ah, por amor, ah, eu vou fazer isso aqui pra, né, vou cuidar. Então, as pessoas não veem a enfermagem como algo científico que é. E quando eu entrei para o Sindicato, é que eu percebi que era pior do que eu imaginava, que a gente teria que trabalhar muito pra conquistar esses espaços. A gente vê até, inclusive, recentemente, nesse Big Brother, o médico, né, o Fred, ele coloca a enfermagem como um auxiliar, né, como um assistente ali do médico, né? E não é bem assim, cada um tem seu papel e cada um com seu papel relevante, inclusive, né? Não é nada assim. Então, a gente brinca que eu falo que existe um poder oculto na enfermagem. E eu sempre acreditei nisso. Tanto que eu sempre fui muito de pesquisar as coisas. Quando eu tomei a decisão de ser enfermeira, eu estudei as profissões e comecei a pesquisar a diferença entre elas. Quando eu vi que o profissional de enfermagem, ele tem que pensar em tudo, tá? Então, não adianta eu pegar a penamonia, passar um antibiótico e curar, apesar de que cada profissão é muito importante, mas eu teria que pensar em tudo. Aonde ele mora pra ter aquela penamonia, como tá o estado nutricional, como tá o estado psicológico, como a família... É tudo, a gente vê tudo. E as pessoas não têm ainda. A gente ainda é muito médico alocêntrico, hospital alocêntrico. No ano de 2020, a Organização Mundial de Saúde determinou o ano de 2020 como o ano da enfermagem. Falando pro mundo, invista em profissionais de enfermagem, invista na enfermagem, porque vocês vão ver mudanças de indicadores mundiais. Isso não aconteceu aqui no Brasil e não aconteceu no Distrito Federal. Então, a gente vê bem isso no Big Brother, porque parece realmente isso, né? Mas a enfermagem, por exemplo, não é subordinada a nenhuma outra categoria. Nós temos o nosso regimento próprio, nossa lei própria, nosso código de ética próprio, um conselho que nos fiscaliza, representações que são nossas. E quando eu entrei pro sindicato, eu entrei com uma missão. Eu entrei pra resgatar o sindicato pra base e eu entrei pra fazer, através do sindicato, um resgate, que através daquela categoria a gente pudesse ter um impacto social. Eu sempre acreditei nisso. Na época parecia muita utopia. Você vai conseguir, por exemplo, através do sindicato fazer coisas pra população? Eu falei, vamos, porque essa é a função do sindicato. O sindicato ele precisa usar a categoria pra fazer algo pra sociedade. Então, a gente conseguiu algumas coisas. Foi difícil, mas a gente conseguiu. Falando em conquistas, deputada, a gente tem visto desde o ano passado uma luta aí, parece que sem fim dos enfermeiros, né? Pra conseguir o piso salarial, né? Aquela confusão na época do governo Bolsonaro, enfim. Virou o governo e agora vocês estão retomando essa mobilização pra que o piso realmente saia do papel, né? Deixe do blá 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 e realmente chegue lá no bolso, que é onde deve acabar, né? Como é que tá essa mobilização? Como é que tá esse movimento? Eu vejo que a senhora é bastante atuante nas redes sociais pra poder chamar pra esse movimento. Então, Caio, nós estamos nessa luta há 55 anos. Quando a enfermagem foi regulamentada, a gente já nasceu sem piso, sem carga horária. Algumas outras categorias já tem regulamentação de piso e a maioria também da saúde já tem regulamentação de carga horária. As pessoas não têm noção, mas eu vou falar do Distrito Federal só pra vocês entenderem o impacto disso. No Distrito Federal, a gente tem profissionais de enfermagem de nível superior, que é convenção. O nosso acordo em relação ao valor que é pago é feito pelos sindicatos. Hoje, um enfermeiro formado no Distrito Federal, trabalhando 44 horas, ganha em torno de R$ 1.800. Um técnico de enfermagem ganha em torno de R$ 1.400, R$ 1.500. O técnico, ele tem curso superior? Não. É um curso de dois anos, o enfermeiro tem, né, o nível superior, mas são salários muito baixos, muito baixos. Muito próximos, né? É, muito próximos. E assim, o impacto disso é social. Porque quando a gente tem um profissional que precisa trabalhar em dois empregos pra poder receber um mínimo de decência, porque R$ 2.000, a gente, Brasília não se vive com R$ 2.000, é muito difícil se viver com R$ 2.000. Inclusive, investir em capacitação, curso de treinamento, pós, né? A gente tem que entender que isso tem impacto social. São mulheres que trabalham em dois empregos que precisam de trabalhar em dois empregos. Então, essa mulher tá estafada, cansada. E na pandemia, a gente morreu muito. Então, hoje, como é que tá a situação do PIS? Eu quero até aqui... Eu vou falar pra ali? Pode, Caio? Claro. Pra fazer um convite. Nós estamos fazendo uma grande mobilização nacional pelo PISO da Enfermagem, no dia 14 de fevereiro, às 10 horas da manhã, em frente ao Ministério da Saúde. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não tô fazendo um convite, eu tô fazendo um apelo. Eu tô pedindo pra vocês, nós, enfermagem brasileira, precisa que vocês possam comprar essa ideia da enfermagem. E, Caio, o dinheiro já existe. Eu nunca vi um trabalhador brigar pelo reajuste salarial. Achar o recurso não vai ter impacto no Ministério da Saúde, não vai influenciar nenhum outro programa do Ministério. É um dinheiro que estava parado no superávit, que estava sendo usado pelo governo anterior pra pagamento da dívida externa e nem isso eles estavam pagando. Então, a gente fez todo o dever de casa. Hoje, com a pandemia, a gente teve uma repercussão mais social. O PIS voltou à tona com outros projetos, porque vários projetos já foram encaminhados e nunca foram votados. Hoje, nós temos duas leis e duas emendas constitucionais que falam da enfermagem. O PIS nacional da enfermagem é uma realidade, mas a gente tem uma grande dificuldade pra que eles cheguem no contra-cheque, principalmente pelo lobby dos grandes donos de hospitais que não querem que isso aconteça. Deputada, como é que hoje a expectativa é que até o dia 10 de março... Ah, tem isso? Isso tenha caído na conta de todos os enfermeiros. E se não cair? Então, a gente como fez o trabalho e a gente trabalhou muito seriamente, fez vários grupos e a gente consegue o impacto de tudo isso, nós, através da ajuda de alguns parlamentares, achamos o recurso. E está suspenso por conta do Barroso numa decisão que agora ele quer saber como que o dinheiro vai sair de tal lugar e vai parar naquele estado. Então, nós fizemos uma medida provisória num grupo de trabalho urgente que nós chamamos, com muita pressão política, a ministra nos atendeu duas vezes, a gente falou, não sairemos daqui sem essa minuta da medida provisória. Nós construímos a minuta da medida provisória e nós deixamos muito claro numa mesa, no Ministério da Saúde, já divulgamos, já estamos em assembleias nacionais. Caio, infelizmente, se o piso não for regulamentado, porque agora só falta a boa vontade política de fazer a minuta, na verdade, ser sancionada, porque aí passa a vigorar imediatamente, se até o dia 10 de março isso não estiver no contra-chefe de todos os trabalhadores técnicos e enfermeiros do Brasil, a enfermagem vai parar. E agora, a gente sempre teve dificuldade de parar, porque a gente é muito responsável com as coisas que a gente faz. A gente sabe, e a gente nunca fugiu do nosso dever. Na pandemia, a gente foi para a linha de frente sem ter vacina, a gente vai para a linha. E nós morremos. Foi o país que mais morreu em enfermagem no mundo. No mundo. Mas a gente é ser humano. E nós estamos cansados. Nós sentimos dor, fome, palma, não adianta. Então, a sociedade precisa entender que a gente não quer parar. Mas, Caio, se até o dia 10 de março a enfermagem vai parar. Vai parar mesmo. O povo não aguenta mais. É, fazendo um cálculo muito rápido, a senhora falou ainda há pouco que o... que a carga horária é de 40 horas, 44 horas. Na rede privada. Então, é o dia inteiro de trabalho durante uma semana e faz ainda jornada dupla. Dupla. Ou seja, vira a noite, vira a noite praticamente, trabalhando, descansa pouco, já acorda para ir para o outro emprego. Eles trabalham um dia assim e o outro também. Porque como estão dois vínculos e a gente trabalha de assim e de anão, então a enfermagem brasileira trabalha de assim e o outro também. E ainda se vira. Vende coisa, dá aula. Eu nunca trabalhei em menos de três empregos. Eu, desde a Marília, construí minha casa, trabalhando 90 horas por semana, fazendo o teto, 96 horas de hora extra e fazendo minha carga horária e dando aula. Estou acostumada a trabalhar muito. Mas é uma vida muito difícil da enfermagem brasileira. As pessoas não têm noção o quanto que a enfermagem... Esses donos de hospitais, esses hospitais de que parece hotel, as pessoas não têm noção que elas podem ser atendidas como profissional de enfermagem doente, podendo, inclusive, ser vítima de uma negligência, não é nem negligência, na verdade, de estafa, de erro, profissional por estafa. Todos os profissionais de enfermagem, quando a gente vai fazer pesquisas, já passaram ou passaram por uma doença psicosomática, burnout, autoextermínio, é altíssimo na enfermagem. Altíssimo. Nós tivemos samuzeiros, agora vários casos nesse ano, de profissionais de enfermagem que se mataram. Tem profissionais que querem se jogar da ambulância, de estafa, ninguém aguenta mais. E a gente, muitas vezes, faz o tal do TPD, que é a hora extra que foi deturpada, precarizada pela reforma trabalhista. Não é porque a gente quer, não. É porque a gente chega no serviço, não tem quem ficar, a colega entra de atestado, aí a gente, a chefe fala assim, Deise, não vai poder sair do plantão, porque não tem quem fica com o paciente. A gente deixa a nossa bolsa, liga pra família e fala, hoje eu não vou pra casa, porque eu tenho que fazer mais 12 horas de plantão, porque minha colega adoeceu. Aí daqui a pouco eu adoeço. Então é um ciclo. É, assim, isso, esse seu depoimento é muito forte, que também justifica muito uma das maiores reclamações da comunidade, da população, que é o atendimento nos hospitais. Muitas vezes o servidor não dá uma resposta adequada, não tem aquela boa vontade de atender o paciente, é que ali se transforma. Mas tendo esse bastidor, é claro que não se justifica, mas a gente já começa a entender um pouco mais, né? Com certeza, Caio. Eu acho que nem é questão só psicológica do servidor, a gente tá com o sistema sucateado mesmo, desfinanciado. O SUS, ele tá agonizando. E a gente tem uma dificuldade no Distrito Federal, que é a questão da implementação do IGES, que foi mal feita, mal pensada. É caótica a situação do Instituto de Gestão Estratégica, porque quando nasceu a gente sinalizou que tava nascendo errado, não só contra a complementação, a própria lei do SUS fala que tem que ter complementaridade do serviço, mas o IGES nasceu errado e nunca conseguiu suprir aquilo que ele veio fazer. Mas o IGES ou já o antigo, antes do IGES? Que foi o Real Beneficência que teve? Não, que teve o Hollenberg. É, o Instituto, na verdade, assim, ampliou. Então o erro começou lá, realmente, do governo que criou, pegou base, que é o único hospital paternário que nós temos, então foi um erro atrás do outro. E quando eu falo isso, que não é só a questão dos trabalhadores estarem assim, é porque os serviços não se comunicam, os sistemas não se comunicam. Hoje nós temos pacientes nas UPAs, que era pra ficar 24 horas um mês. Então o sistema, ele tá caótico. E por que que a enfermagem, inclusive, tá nas estatísticas dos profissionais que mais apanham? E não sei se você tá vendo muita violência com o profissional. Sim, sim, a gente tem noticiado bastante. Muito, né? Muito, aumentou muito. Por quê? Como a enfermagem que fica no atendimento, que a gente chama de acolhimento e classificação de risco, é a gente que tem que falar pra esse paciente que não tem médico, que não tem exame, que não tem previsão, que o estatuto tá de bandeira amarela. Então a gente tá na frente. Vocês levam a uma notícia, né? Então é pancada, tira o porrada de bomba na enfermagem. Quase que literalmente, né? Literalmente. Aumentou muito. No sindicato a gente começou a fazer a estatística. É muito complicada a estatística, porque ela entra como acidente de trabalho, mas não tem definição do que foi. Qual foi o tipo de agressão? Não tem. Se foi verbal, se foi físico? Não, não tem nem isso. Parece que a gente furou o dedo. Acidente de trabalho. A agressão e a enfermagem não tem estatística. Que é uma coisa que a gente tá até buscando junto à Secretaria de Saúde. Mas os profissionais, pelo que eu tenho visto, passaram a reagir também, né? Passaram a fazer a denúncia e o sindicato começou a apoiar. Acolher. Tipo assim, o que nós podemos fazer? E alguns casos que eu peguei foram bem pesados. Assim, algumas enfermeiras foram até agredidas mesmo. Assim, o ponto de ter fisicamente ali, foram situações pesadas que aconteceram do último ano pra cá. E existe alguma legislação que a senhora pensa em criar pra enrijecer ou endurecer a penalidade nesse tipo de crime? Com certeza. Eu acho assim, a gente fala muito que ontem eu tava no Hospital de Santa Maria e eu ouvi algumas falas que me doeram. Porque uma dos maiores medos que eu tinha de entrar na Câmara era eu não conseguir fazer tudo que a gente quer fazer. A gente tem toda dificuldade do nosso regimento. Muitos projetos têm visto de iniciativa. E eu olhando aqueles profissionais falando, chorando, eu falei, meu Deus, a gente tem muita coisa pra fazer. Então a gente precisa entender também que a gente tem uma violência contra o servidor público. E tem bons e maus servidores. Mas no geral, eu vou te falar, Caio, graças a Deus nós temos servidores públicos. O SUS mostrou isso na pandemia. Se não fosse um serviço público, teria sido muito pior. E eu trabalho com pessoas excelentes. Eu sempre fui servidora pública. Sempre trouxe isso dentro de mim. Minha família usa o SUS. Mas eu acho que a gente precisa não só investir nessas leis, Caio, mas a gente precisa também pensar na saúde do trabalhador. A saúde mental do trabalhador. Hoje a subsaúde é única. Então a subsaúde, ela cuida de todas as secretarias. E não tem como você falar que o trabalho de um policial é igual de um profissional da saúde. Então a gente precisa pensar em programas de prevenção. Como acolher esse trabalhador para que ele tenha investido no trabalhador e investir também no atendimento. Na sociedade também. Uma vez eu ouvi um relato muito duro de um grande amigo que ele é gestor de um hospital, Isaelite. Não é nem aqui em Brasília, mas ele fala assim, as pessoas precisam aprender a tratar o SUS como o SUS é. Porque não adianta a gente tratar o SUS com números. Quantos leitos a gente tem vagos? Quantos leitos a gente tem a perspectiva que daqui a pouco vai vaziar e não vai. Eu tenho paciente no meu hospital que não quer ir embora para casa porque não tem comida em casa. Isso é verdade. É tudo tão... Sim, é interligado. A parte da saúde é muito ligada ao social. Exatamente. E a relação de confiança que a população tem com os profissionais de saúde, aqui eu estou protegido. Aqui ninguém vai mexer comigo. Tem um pouco disso também. Não, e assim, de saúde eu entendo um pouco. Por isso que eu estou na presidência de uma comissão que eu acho muito importante na Câmara, que é a Comissão de Assuntos Sociais. Você falou uma coisa que eu acredito muito e que eu defendo muito. Uma das coisas que eu tenho trabalhado junto ao GDF desde que eu era sindicalista é que eu sinto muita falta da intersetorialidade. A gente muitas vezes pensa na Secretaria de Saúde sozinha, na Secretaria da Mulher sozinha, na Secretaria de Segurança sozinha. E a gente não vê que a gente precisa permear as ações, a gente precisa potencializar. Mas a grande dificuldade da gente permear e a gente conseguir transitar, que eu mais percebo, quando eu entrei para o sindicato a perceber, é a questão do viés político e das indicações políticas nas secretarias, os cargos que não são técnicos. Isso tem atrapalhado muito a gente pensar em Brasília para Brasília. E é um desafio que eu acho que a gente vai ter a longo prazo, uma mudança de mente de fazer Brasília não para grupos políticos, mas Brasília para Brasília, né? Achar normal conversar executivo, um legislativo, né? Deputada, a senhora está entrando, o papo está ótimo, mas a senhora está entrando aí na política num momento meio conturbado, né? O Brasil polarizado entre bolsonaros e defensores de Lula, um congresso mais conservador, ao mesmo tempo um presidente progressista, eleito. A Câmara Legislativa também, da mesma forma, como reflexo desse cenário nacional, também completamente dividida. E como é que a senhora avalia? Porque a senhora está no meio do caminho. É PSB, é um centro-esquerda, não um governo de direita, de Ibanez Rocha, mas que apoia projetos interessantes. Como é que vai ficar Deise Amarilho ali no meio desse turbilhão, turbilhão ideológico, digamos assim? Deise Amarilho vai pensar em Brasília, Deise Amarilho vai dialogar, é o meu perfil. Eu vou além, eu sinto que, eu acho que o Brasil hoje, a gente vive uma doença social, que é triste, mas é um grande desafio. E nós que estamos em espaços de representação, a gente tem um dever muito grande, da gente buscar tentar sair dessa doença social que nós estamos vivendo e nos unir na construção de realmente uma reconstrução. Uma reconstrução de Brasília para Brasília, da democracia. E hoje falei em plenário isso porque nós estávamos discutindo uma pauta onde eu fiz uma defesa de uma construção do diálogo para a gente acertar a questão desse decreto que foi feito, devolvendo os servidores do IGES para a secretaria. E naquele momento eu falei, eu não sou oposição, não sou base, eu sou apenas uma profissional de saúde que entrou na Câmara Legislativa para dar voz e vez às pessoas. As pessoas até costumam brincar comigo dizendo que é muito complicado, que vai ser difícil, mas a única coisa que eu vou me manter é manter aquilo que eu acredito, manter sempre jogar com a verdade. Eu nunca vou fazer um projeto que é inconstitucional para poder fazer firula com as pessoas. Eu não vou usar um recurso legislativo para poder jogar para a galera, eu vou sempre ser muito realista com as pessoas. Aquilo que eu puder fazer, eu vou falar que eu posso fazer. Aquilo que eu não puder, eu vou falar. Não tenho nenhum cargo no governo, não quero ter, porque eu quero poder transitar. E graças a Deus, Caio, está dando certo, porque eu sou muito respeitada. Eu acho que o trabalho do Sindicato dos Femmeiros mostrou isso. Então, quando eu preciso falar com o governador, eu falo. Quando eu preciso falar com os secretários das pastas, eu falo. E eu acho que com o diálogo é que a gente vai conseguir avançar. A gente está indo na reta final da nossa conversa, mas é uma pergunta que eu não queria deixar de fazer. A gente está com o governador afastado, por decisão do Supremo Tribunal Federal, a princípio do ministro Alexandre de Moraes, mas que foi referendado pelo Supremo. E assume Celina Leão, a vice, como governador em exercício. Na sua avaliação, claro que de janeiro para cá não teve muita oportunidade, mas a senhora acha que a interlocução do Buriti com a Câmara melhorou ou piorou com essa mudança? Eu acho que a gente não tem um tempo realmente de avaliar a Câmara nova. Mas como presidente do sindicato, por exemplo? É, eu acho assim, é muito complicado para o Distrito Federal ter um governador afastado. Isso é muito ruim para todo o Distrito Federal. Você ter uma intervenção no Distrito Federal, a gente vai uma vergonha nacional. Ao mesmo tempo, eu acho que a Celina traz para a mesa um componente que eu acho que é importante, que é essa questão do diálogo. Mas eu também não posso falar que não teve, porque eu não tive experiência como parlamentar. Então, assim, acho que está transitando, as coisas estão acontecendo, ela sempre tem se colocado no sentido de que realmente está interinamente, mas eu concordo com o posicionamento dela no sentido que Brasília não pode parar, né? Porque ela está interina, mas ela não está ali inativa. A Brasília precisa andar. Tenho a esperança de que, independente de estar, continuar a Celina, acredito que o governador vai voltar. A senhora acha que foi merecido esse afastamento? Na verdade, eu acho que precisava ter sido investigado. Não sei se realmente essa decisão de afastar... Foi uma decisão acertada ou não em relação ao rito jurídico, judiciário, porque a gente entraria numa questão muito jurídica, tá? Acredito que... Não, assim, você afastar um governador é uma coisa muito pesada, mas acreditava e acredito que os fatos precisam... É isso que eu defendo na CPI. Acredito que precisava ser investigado pela CPI. Por isso que eu assinei a CPI. Mas eu não assinei o afastamento, o impeachment do governador, como alguns fizeram, porque eu acredito que a gente só poderia fazer isso se algo realmente o comprometesse. Então, o que eu sou a favor é da transparência. Eu acho que ele precisa ser investigado, se houve omissão, e com essa omissão deveria ser afastado. Mas essa CPI também não é um pouco de jogo de cena, porque a CPI tem limites, assim, catastróficos, na minha avaliação, porque não pode chamar servidor federal, não pode chamar integrante das Forças Armadas, não pode chamar diplomatas, não pode chamar ninguém que seja ligado à União, para investigar quem. Nós estamos falando do Distrito Federal. Houve ou não houve omissão? Se o governador deixou de fazer ou omitiu, a gente pode, dentro das jurisprudências do Distrito Federal, levantar isso. Então, e é um dever, né, de resposta social. Então, o objetivo vai ser investigar o governador? O Distrito Federal. Lógico que, assim, a gente não tem jurisprudência. Realmente, algumas coisas a gente não vai poder fazer. Terei que ter uma CPI a nível nacional. É uma resposta social, um dever da gente, porque quando a gente chama a CPI, a gente vai fiscalizar. Então, o que aconteceu? Onde estava a pessoa? Qual a informação chegou? O que se deixou de fazer? E se deixou de fazer, errou. Porque aconteceu no Distrito Federal. A gente era responsável por o que aconteceu aqui no sentido da própria segurança do Distrito Federal. Então, se a gente faz e peca, ou deixa de fazer e peca, o governo também, ele precisa responder por isso. Agora, o que eu fico triste é com a composição. Muitas vezes a composição, o abrigo, o bastidor, leva a gente até aquela sensação de que a CPI não vai dar a resposta que era necessária. Isso, foi um barraco nessa composição que a gente acompanhou. É esse o problema. Eu sempre vou defender o direito de resposta das pessoas. Eu não sou extremo, eu sou uma deputada que está num bloco de oposição, mas eu tenho muito isso comigo. Então, assim, eu defendi essa linha. E eu conversei com o meu bloco. Nós assinamos o bloco a CPI, mas eu fui a única do bloco que não assinou o impeachment. Porque eu falei, eu só vou assinar impeachment, eu só vou defender o afastamento se eu ver que tem alguma coisa que fundamente isso. É, mas eu também, assim, na minha avaliação, achei que aquele pedido de impeachment foi inoportuno. Porque realmente parecia que estava sendo meio que aproveitando a crise da onda, da fase ruim ali para... Enfim, é o que a senhora disse. Você tem que esperar, né? Só a justiça vai poder mostrar para a gente quem estava certo, quem não estava naquele triste episódio que a gente que é uma cidade vê aquelas cenas é de partir o coração, né? De doer. Eu não sou daqui, mas eu cresci aqui e tenho uma memória afetiva com o Brasil. Eu tenho uma ligação com essa cidade que foi, assim, um golpe que eu recebi também. Não foi só nas estruturas dos prédios, não. Acho que quem ama que tem uma história com a cidade também foi golpeado naquele dia, né? Eu vi as imagens e eu chorava. Eu estava com a minha família no Corumbá, eu tinha tirado só o final de semana. Acabou. Eu chorava mesmo. Deise, eu sou muito barrista, sabe? Eu amo o Distrito Federal, eu amo o céu de Brasília. Falo com meus alunos nas aulas, quando eu vou começar as aulas, gente, o Deise é Marília do DF, o céu mais lindo do Brasil. Eu sou barrista mesmo. Brasília é linda, é maravilhosa, é uma cidade, sabe? Futurística mesmo. Eu amo essa cidade. Eu acho que a gente está no nosso dever de exigir das autoridades que realmente respostas sejam dadas e os culpados, sejam praticantes lá dos atos, sejam patrocinadores ou mesmo quem incentivou aquele radicalismo ali, aquele terrorismo ali na Praça dos Três Poderes, realmente sejam responsabilizados, como muitos já são, né? Deputada, muito obrigado pela sua presença aqui no GPS. A gente quer deixar aqui a casa sempre muito aberta, muito à vontade, para a gente discutir propostas, discutir Brasília e, principalmente, melhorias para a nossa população. Nossa, com certeza. Me senti em casa, gente. Aqui é um ambiente muito glamouroso, assim, muito elegante. Eu acho que o GPS vem trazendo aí uma oportunidade de a gente discutir política de uma forma aberta, transparente. E elegante. Elegante. Propositivo. Muito legal. Assim, parabéns, acompanho. A revista é linda, né? Você vê tudo, né? Tudo é elegante. Então, gente, muito obrigada pela oportunidade. Para mim é uma honra, é um prazer ter tendo voz e vez. Quando eu venho em cada bate-papo desse, eu me sinto, assim, muito honrada e faço isso com muito temor. Porque eu sei que eu estou aqui dando voz e vez a pautas que estão tão importantes de pessoas que não têm essa oportunidade de falar por elas. Então, contem com o meu mandato, você que está aqui assistindo. Você tem obrigação de fiscalizar e de entender que a Câmara Legislativa do Distrito Federal e os deputados que ali estão não estão ali para ser servidos. Estão ali para servir você, a população. Meu gabinete está aberto, é o gabinete 18. E queria agradecer e mais uma vez chamar vocês para o dia 14 de fevereiro, às 10 horas da manhã. Por favor, gente, adote aí a enfermagem brasileira que está precisando muito de vocês. O deputado quer até fazer um desafio aqui. Vamos fazer junto? Ai, meu Deus, sério? Hoje são... Que dia que é hoje, Léo? Hoje são o dia 8 de fevereiro de 2023. Vou te convidar. Gente, claro que nesse meio período a gente vai ter outras conversas, mas eu quero te convidar para você vir conversar comigo em novembro, daqui a quatro anos, no fim do seu mandato. Ai, meu Deus. E a gente assistir essa entrevista naquele, daqui a quatro anos, e a gente ver o que mudou de hoje até lá. Eu acho que as rugas e os fios brancos. Porque política envelhece a gente. Caio, tá? Aceita o desafio? Se não for eu que estiver aqui, o Léo vai estar com certeza. A gente vai cumprir esse desafio. Desafio lançado, desafio aceita. Não fujo, não. Fechado. E você que acompanhou a gente mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. É uma delícia ter vocês por perto. E a gente se encontra na próxima. Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho